E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Não, mas deixa eu te falar outra coisa, que a parada é o seguinte. Não, já em cima disso que a gente tá falando do Kevin, já vamos falar sobre esse vídeo, porque ele também teve uma repercussão. Ele foi o que mais bombou, atualmente ele tá com um milhão e duzentos mil em outro canal, fora do nosso. E muita gente criticou essa parada, eu acho que você deve ter recebido também. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre isso daí, sobre se teve muita gente que chegou até você negativamente, te engano. Bastante. A maioria foi mais negativo do que positivo. É mesmo? Eu vi esse vídeo, sim. Mas no seu pessoal... Por um lado ele me trouxe, tipo, bastante cliente, me trouxe, vamos supor, deu bastante engajamento no Instagram. Estou sendo reconhecido em todo lugar, em todo canto que eu vou, tem alguém que olha pra mim e fala, ah, é a mina do Kevin. É mesmo? É a mina do Kevin. Falamos desse jeito, a mina do Kevin. Então aquele bagulho que o Nelson falou é real, as pessoas só não falam. Ontem, ontem. Que bagulho? Que às vezes a pessoa fica olhando assim, né? Ah, tá, tá, tá. É de gente que não comenta, né? Ontem eu fui pro Riacho com os amigos do meu andar de jet, as meninas ficou rachando o bigo da minha cara. Os moleques queriam tudo tirar foto comigo e... Ah lá. Caralho. Ah, você virou celebridade. Você virou celebridade, você virou popstar da... Estão me reconhecendo mais pelo podcast do que pelos meus filmes. É não, é que tem muito mais. É o ZL, né? Tem muito mais audiência num podcast do que no pornô. E às vezes no pornô o cara não tá atento ao seu rosto e tal. Ele quer ver seu corpo até pro jeito que usar. Não. É real. Tem muito cara que não tá ali focado, tipo, ah, Marcelo... Aqui não, é que ele te vê de um outro jeito. Ele te vê de outro jeito, exatamente. É o jeito que ele vai te ver na rua, andando dessa maneira, trocando ideia. Então ele te reconhece mais. Que da hora. Não, mas negativo, mandaram uns pavôs pesados? Me chinham bastante. Era o que? No direct ou nos comentários? No direct. No direct. Mas tipo, o que os caras falaram? Comentário, você viu um ou outro que comentaram na minha foto, algum vídeo meu, falaram, nossa, nem fudendo que o Kevin ia pegar esse trabeco feio. Os caras... Os caras falaram. Sim, falaram. Mas não é uma coisa que eu ligo, né? Não importa. Mas foi bastante crítica, teve bastante crítica referente a isso. Falaram que eu... Tinha bastante comentário no YouTube também referente a isso. Falando assim, que eu tava querendo ganhar fama em cima do cara que morreu. Então, realmente... Só que a questão foi, que eu tava falando pra todo mundo, que inclusive eu postei no story meu, pra que eu vou querer ganhar fama em cima do cara que morreu? Simplesmente, eu nunca participei de um podcast e nunca ninguém perguntou, tipo, em qualquer coisa no Instagram, em qualquer plataforma, nunca ninguém perguntou os MCs que eu já tinha pegado. Então, eu tive a oportunidade e foi uma pergunta que vocês fizeram pra mim e eu falei. Exato. Eu nunca tinha participado de um podcast antes, então não tinha com quem eu falar, não tinha pra quem eu falar. Nossa, foi bem demais o argumento. Muito bem, e assim como falaram pra gente, assim, o mesmo tipo de comentário, só que focado pra gente. Eles estão, eles combinaram pra poder ganhar hype, alguma coisa assim, só que assim, na realidade... Mas não sabia o que você ia falar. A gente não sabia o que você ia falar. A gente vai trocando ideia e foi. E outra, gente, a gente grava aqui, a gente não tem pauta, não tem porra nenhuma, então a gente tá tendo hoje porque a gente é a segunda vez que grava com ela, então pra não ficar uma coisa tipo... Tão perdida, aleatória. Tão perdida, a gente tem um foco de, né, de ter uns parâmetros, uns leques pra abrir pra gente ter assunto, senão fodeu. E outra coisa, nessa parada de MC, já teve outros que te mandaram mensagem, um bagulho, alguma coisa? Você gosta, né? Eu amo, né, tio? Ele gosta. Ele gosta, né? Mas, então, só pra deixar claro, realmente, então você ficou com o MC Quer, pra todo mundo que comentou o MC Quer, inclusive, entrar em contato comigo, né? Essa é boa, essa daí eu pensei que ela ia falar, mas ela vai soltar. É, eu vou soltar, entrar em contato comigo. Não verifiquei pra saber se realmente era uma pessoa próxima da família oficial, mas a pessoa falou que eu podia chamar, tipo, os responsáveis, em frente da... Porque eu não sei o nome da produtora dele. Nem eu, mas vamos, nem falo o nome. Enfim, é. Da produtora dele, falou que era porque eu poderia procurar sobre essa pessoa que me chamou, que eu ia ver que era verdade, e ele tava falando referente à família dele. Tipo... Enfim. Mas pediu pra tirar o vídeo? O que ele falou? Pediram pra mim fazer um vídeo desmentindo o que eu falei. Tirar não tem como, filho, tá rodando. Pediram pra mim fazer um vídeo desmentindo o que eu falei. Aí eu falei, não tem por que eu desmentir, senão que foi verdade. Aí eu vou pagar pro mentirosa, porque eles falaram que eu estava... A primeira palavra do cara foi, você estava denegrindo a imagem do Kevin que morreu. Aí eu falei, eu tô denegrindo por quê? É. Entendeu? Só porque eu sou uma mulher, fiquei com ele, sou uma mulher trans, eu deneguei a imagem dele, por ter ficado com uma mulher trans. É preconceito esse bagulho. É, exatamente. Eu falei, pra uma mulher cis, normal. É preconceito esse bagulho. Ficou, ficou, tchau. Ficou, ficou. Ficou, ficou. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?